Valeu galera, começando mais um vídeo aqui de Drone Hill Estou aqui no meu campo de teste Lugar maravilhoso, eu gosto muito de voar para fazer os testes Hoje eu estou com o Robson da Zeno Mini Pro E eu quero fazer esse vídeo para mostrar para vocês O voo autônomo que ele tem Vou fazer um voo para o Waypoint O que é o Waypoint? Eu vou marcar aqui no mapinha onde quer que ele vá Vou apertar o OK e ele vai fazer o voo automaticamente Por todos esses pontos que eu marquei no mapa Beleza? Vamos fazer esse teste Na verdade eu tenho esse drone há dois anos Nunca usei esse recurso Porque na verdade eu sempre gosto de pilotar E não de ficar olhando o drone e fazer as coisas Entendeu? Mas eu vou gravar esse vídeo para vocês Para ver se realmente funciona Espero que eu não erre nada Que é a primeira vez que eu estou fazendo esse voo autônomo Por Waypoint Beleza? Que muita gente está conhecendo esse recurso agora Só por causa do Zeno Mini 4 Pro Mas na verdade o Zeno Mini Pro Que é esse cara aqui da Robson Já tem esse recurso há muito tempo Pessoal Então não é só o Mini 4 Pro que tem isso não Tem outros drones que já tem esse recurso de voo autônomo Há muito tempo Esse cara aqui também tem o SIGAMI Também que é o FOLLOW ME Que você marca e ele fica atrás de você Enfim Não é tão certificado quanto os da DJI Mas quebra o galho e funciona Vamos fazer o teste aí Sem mais delongas Do voo Por Waypoint Eu vou gravar a tela do voo aqui no celular E vou compartilhar com vocês também Valeu galera? Vamos preparar tudo aqui, calibrar Ver se ele não vai dar problema de calibração Que esse drone aqui é chatinho pra calibrar Mas como eu estou no meio do nada No meio do mapa Do mato Eu acho que não vai ter problema nenhum de calibração Vamos que vamos Se eu gostar do vídeo curte Quem não é inscrito se inscreva Compartilhe o vídeo pra quem você quiser Se você gostar Valeu galera? Vamos que vamos é drone em Rio Para começar de cara Já pediu calibração Tá? Estou girando aqui a aeronave Ah Também não soltou O protetor do gimbal Vou até reiniciar Ele aqui Porque vai dar Erro de gimbal Para variar Eu ligo o drone sem tirar o protetor do gimbal Só eu mesmo Liguei o drone Vamos ver se vai dar Calibração de impulso Lembrando que eu estou aqui no meio do nada Ó Pedi o calibração De cara Vou girar aqui Pronto Deu pronto pra voar Aí eu vou entrar aqui Vê se eu me lembro Como é que faz isso aqui Aqui é o mapinha Beleza galera? Não é aqui Aqui eu volto pra bússola Eu venho aqui É Modo de waypoint É Planejamento de missão waypoint Então O que eu vou fazer Eu tenho aquela ilha lá Vou fazer um waypoint aqui Deixa eu ver como é que faz Desenhar né Então vamos lá Vou desenhar aqui Desenhar o waypoint Um aqui Dois Três na ilha Quatro Bem na pontinha aqui Cinco Seis Sete Aí eu vou vindo pra cá Oito Nove E dez Execução Os limites Do waypoint Foram excedidos Só pode até Só pode até aqui Dez Só pode dez Waypoint Beleza galera? Tô gravando a tela aqui Essa vai ser minha missão Tá? Então Antes de decolar o drone Eu já fiz isso Beleza galera? Então agora Eu acho que eu saio daqui Como é que eu saio daqui Meu Deus Eu não vejo mais a tela do negócio Saiu tudo Será que eu perdi o waypoint? Não Tá aqui Cara Eu vou decolar ele E vou ver o que vai acontecer Então eu vou gravar aqui Pessoal Já gravei aqui os waypoints Minha missão Não sei se vai dar pra ver Mas eu tô gravando a tela também Vou fazer a decolagem ali Vamos ver o que vai acontecer Beleza? Vamos lá Ligando ele Decolar Bem Marcou o home point Agora não sei como é que eu faço Pra ver a tela dele Será que eu não vejo a tela dele pessoal? Vendo o mini pro Ah tá Tem que dar pronto aqui Pronto Altitude de voo Menos de 5 metros Como que eu vi isso? Ah sacão Eu acho que ele Eu vou subir ele aqui Vou botar pra gravar também Dá pronto Estranho Limite 2 Cumprimento a missão 2.8 Cara Cara Eu acho que eu excedi aqui Eu acho que eu foi muito longe Vamos ver aqui Vamos ver se assim ele vai Por favor Por favor Por favor Concei em primeiro e ponho Altura 80 Tempo De parar Não vou parar nada 0 segundos Altura de voo ok Aqui Altura de voo 80 80 80 Ó Eu não quero que ele pare Tô mexendo o home point Por home point Eu não quero que ele pare Segundos nenhum E o dono tá lá Comendo bateria Gente Ah Tô aqui ó Agora vai Eu vou carregar Primeiro o home point Como assim carregar Vamos cortar a missão dele aqui Altura Envie para Modo de way point A aeronave está perto de entrar no modo way point É melhor manter a sua aeronave voando em uma altura mínima De 5 metros em métrica Por favor Certifique-se de que não há obstáculo na sua rota de missão Ai meu Deus Que medo Ok Galera Ele tá subindo Não mexeu em nada nele Nada 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 E Eu não consigo ver a câmera dele Que medo Ah Consegui ver a câmera dele agora Vou botar para gravar aqui Estou gravando agora Ele vai subir Até 80 metros E vai fazer essa palhaçada aí Vamos ver 78 79 80 Agora ele vai ter que ir para a missão Vamos ver Cara mas ele não giro o gimbal Ah girou Graças a Deus E aqui ó Tô vendo ele indo lá no mapinha E aqui ó E aqui a câmera Que medo que é isso gente Tá fazendo aqui a missão Vamos lá Gravando tudo aqui para vocês Botar o gimbal um pouquinho mais para baixo E tô gravando a tela aqui também Só tem um stop aqui que eu posso fazer Ele tá indo lá ó Segundo e ponte galera Será que do segundo ele vai para o terceiro e assim em diante Vamos ver 80 metros Tá bonito 80 metros Eu só tenho um stop aqui para fazer Não faz nada galera Só assistir Na verdade é só assistir o voo Ó chegando quase no segundo e ponte agora Tá vendo aí galera Vamos ver se ele vai passar direto Ele vai ter que fazer uma curva para a direita agora Ó ó Vamos ver 600 metros de distância Foi na curvinha para a direita Tá funcionando perfeitamente galera Ó Já virou um pouquinho Se tiver um obstáculo aí Ferrou na frente Tô Sem a mão no stick ó Vou até gravar aqui ó Liguei a GoPro aqui ó Galera ó Sem a mão no stick Vou autônomo no stick Vou autônomo galera Vou autônomo galera Olha lá Indo para o terceiro e ponte agora Eu botei ele para ir lá naquela pedrinha lá Lá na ponta ó Virou já Vai para o quarto e ponte galera Sem a mão no stick Olha lá Olha lá Não sei se dá para filmar o mapa aqui ó Indo para o quarto e ponte agora Isso aí Vou autônomo galera Vou botar o gimbal para baixo Ele está em uma velocidade boa De 6 metros por segundo Muito bacana Agora Eu não mexo em nada Ó Virou mais para a direita Indo para o quinto waypoint Chegando no quinto waypoint Ele vai ter que fazer uma virada brusca aí E voltar Tô a 1100 metros de altitude De distância Vamos ver aí que ele vai voltar Aqui eu já começo a perder sinal nesse cara aqui Rodou, girou, girou tudo Voltando galera Voltando Voltando aí para vocês Fuzindo mini pro da Robson Muito bacana Para quem tem uma fazenda Porra, pode usar esse recurso aí Mole Quero ver meu Minha plantação de Abacaxi Marcos waypoints aí E o drone faz tudo autônomo pessoal Tá gostando do vídeo aí Solta o dedo no like Ó Ele vai para o quinto waypoint agora Vai fazer uma curva Para a esquerda Para o sétimo Sétimo waypoint O oitavo waypoint Eu botei já na terra Para não dar cagada Aí eu não sei o que vai acontecer Eu nunca usei esse modo de voo Ó Agora ele vai virar para a esquerda Ó Vai para o sétimo waypoint No meio do nada Na água Penúltimo waypoint Eu só controlo o gimbal Eu não consigo controlar nada dele Tá E o voo autônomo pessoal Funciona perfeitamente Olha aí Vai indo para o sétimo Vamos ver se ele vai virar Para a esquerda Para o oitavo Aí tem uma árvore aqui Na minha esquerda Pode ser que o sinal Atrapalhe um pouco Vamos lá Olha que aqui no mapinha Eu não consigo ver pequenininho Sem zoom É Virou para a esquerda O último waypoint Aí ó Que bacana pessoal O voo autônomo aí Está gostando do vídeo Compartilha Só dando like pessoal Vamos fazer esse canal crescer Para me estimular Cada vez mais Gravar esses tipos de filmes Para vocês Mostrando todos os recursos Do drone Não é só O Mini 4 Pro Que faz isso não Pessoal O Hudson Também faz Olha aí ó Só que ele tem A limitação De 10 waypoints No máximo E a distância máxima De voo De 2 km Pelo que eu percebi Eu acho que é isso Ele tem umas limitaçõezinhas Mas galera Porra 2 km É muita coisa É muito bom gente É muito bom Aprovado Já está voltando Na terra firme Só espero que ele não dê O último waypoint E comece a pousar né Vamos ver o que vai acontecer aqui Ele tem que pairar Ficar pairando No último waypoint Ó Quase chegando no oitavo Ó Vamos ver E tem que concluir a missão Já está aqui Ó Ó Missão no waypoint Completa Beleza Parou Não desceu Ficou esperando No meu comando Gente Perfeito Olha aqui E eu estou aqui Nessa arvorezinha Já vou trazer ele Para cá Agora eu estou Estou no stick Pessoal Agora eu estou Pilotando ele Tá Tá na mão ele Até botar a câmera Aqui para gravar O pouso dele Liguei a câmera aqui Ó Vou me posicionar aqui Na frente da câmera Para ficar legal Ó Já estou com ele No visual Já estou com ele Vendo aqui Já estou vendo Olha aí Que show Gente Olha aí Que show Olha que show Chegando O bichinho Estou em salvo Galera Olha aí Estabilizadão Sem mão no controle Zino mini pro da Hubson Galera Um baita De um drone Mostrando aí Para vocês Vou me filmar aqui Mostrando para vocês A missão Para o waypoint Como é que foi A missão Para o waypoint Show de bola Aprovado Sem suas limitações De distância E de número De waypoint Mas Perfeito Funcionou perfeitamente Primeira vez que eu Uso esse recurso Está aprovado Galera Vou fazer o pose Aqui para vocês Beleza Curtiu o vídeo aí Dedo no like Uhul Lante 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 Please be mindful Of the new Return to home point 5 6 4 5 5 6 Lante 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 Lante